O acidente aconteceu de madrugada durante uma festa agostina em um parque de diversões em Vargem Grande, na Zona Oeste. Uma parte do brinquedo, chamado Tufão, se desprendeu. Pelo menos oito pessoas que estavam numa fila ficaram feridas. E Alessandra Aguilar, de 17 anos, morreu na hora. Ô saudade, só saudade, Alessandra, que saudade, meu amor, que saudade. Saudades, já nem sei se é a palavra certa pra usar. Pois nos meus sonhos peço pra você voltar. Tá tão difícil aceitar sua partida. Tão jovem ainda, tão jovem ainda. Eu sei que Deus vai te guardar e a gente vai se encontrar. Mas me desculpe se a lágrima rolar. É a vontade tanta de poder te ver. De te abraçar, de te dizer. Só saudades, só saudades. No meu peito eu lembro sempre o que foi de verdade. Lelê, só saudades, só saudades. Lelê, só saudades, só saudades. A Lelê não se foi. Ela apenas fez uma viagem. Olhe por mim, já que foi assim. Eu vou aceitar. Pois sei que Deus vai te guardar. E onde eu for, Ele vai te mandar. Para me guiar E se por acaso Um dia eu ter A oportunidade de novamente Dizer Eu amo você Eu amo você Ah, eu amo você Só saudades Só saudades No meu ponto Eu lembro sempre o que foi De verdade Lelê Só saudades Só saudades A Lelê não se foi Ela apenas fez uma viagem Só saudades Ela só estava comprando o ingresso Para brincar DJ Jean do PCB O mago das produções A Lelê não se foi 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 A Lelê não se foi